Em meio a tanto discurso de ódio que nós temos vivido hoje, de polarização, de lados, de divisão, onde nossa sociedade tem caminhado para caminhos totalmente longínquos do amor, é hora da gente se voltar para o Evangelho. É hora da gente retornar àquilo que Jesus e os seus discípulos posteriormente nos convidaram. Por exemplo, tem um texto de Hebreus, no capítulo 13, que diz o seguinte, O que é isso? Todos nós somos irmãos, independente de cor, gênero, raça, tribo, qualquer tipo de ser humano é convidado à fraternidade. Diante do ódio, a Bíblia convida você para o amor fraternal. Diante da indiferença, a Bíblia convida você para o amor fraternal. O versículo 2 diz o seguinte, Quanta intolerância, quanto racismo contra outras etnias, quanto racismo étnico, quantas pessoas refugiadas estão chegando no nosso país e nós vemos alguns evangélicos dizendo que nós devemos não amar essas pessoas, que devemos repudiar essas pessoas. Isso é triste demais. Enquanto a Bíblia nos convida a praticar a hospitalidade, a acolher as pessoas. E diante de um discurso de ódio contra aqueles que precisam de restauração, a Bíblia nos convida para uma justiça não punitiva, mas uma justiça restaurativa. Olha o que diz o versículo de número 3, Será que a Bíblia diz que bandido bom é bandido morto, como nós temos visto? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia acredita que Deus é amor, mas é justiça. Mas a justiça de Deus, ela é uma justiça para tornar o homem justo, isto é, o homem virtuoso. Tornar o homem bom, porque aonde não tem bondade, não tem justiça. Aonde não tem bondade, não habita justiça. E o amor é exatamente isso, o amor que promove a justiça. Porque a justiça sem amor é vingança. E a Bíblia nos convida para isso. Estejam com os presos, como se vocês estivessem presos com eles. Com os maltratados, como se vocês estivessem maltratados nos vossos próprios corpos. Não sou eu que digo, é o Evangelho. Então vamos caminhar nessa trilha do Evangelho. Deus abençoe você.